Atenção no Nardelli no Paraná, a caravana missionária das Santas Chagas de Jesus está chegando na sua comunidade. Todo o povo de Deus está convidado a participar desse grande momento, nos rezar o terço das Santas Chagas, adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento e viver toda a intensidade da Santa Missa Noite de Luz. É neste dia 13, sábado, a partir das 18 horas, no Santuário Santa Rita de Cássia, em Lunardelli, Paraná. Participe você também!